DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabi, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Corré pra escratar a mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Ter bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabi tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vem atriz, tá feliz, sabe o que Explica qual é a fita, me convida Vem atriz, tá feliz, sabe o que Explica qual é a fita, me convida Vida de luxo, tô chocru Vem atriz, vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aí cê gosta né?